Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas. Qual vale mais, a moeda de 100 réis de 1900 ou a de 100 réis de 1901? Ano de 1900 e ano de 1901. Qual das duas vale mais? Qual tem a menos tiragem? Qual a mais rara? Tudo isso você vai ficar sabendo nesse vídeo. Antes, queria agradecer meus mais de 150 mil inscritos e você também, que não é inscrito no canal. Mas, eu sei que está todo dia assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like, que é muito importante. A todos vocês, meu muito obrigado de coração. Quero convidar todos vocês também, para não esquecer de sempre, ou durante o dia, ou à noite, e procurar nas redes sociais também, tá? Estou sempre colocando vídeos antigos, vídeos recentes, para a gente ficar relembrando. E tem as playlists também. Muita gente pergunta sobre moedas internacionais. Compartilhe com o pessoal, fala aqui no canal, tem tudo sobre moedas internacionais. Eu tenho mais de 2 mil vídeos, então o que eu fiz? Para simplificar, eu saberei duas playlists só com moedas e cédulas internacionais. Olha, principalmente moedas americanas, moedas do euro, de Portugal, da Itália, da Espanha, da Alemanha, moedas antigas, moedas recentes. Tudo isso aí tem no meu canal. Certo, pessoal? Então, espero vocês lá. Então, vamos aqui para a moedinha de 100 réis do ano de 1900, tá? E do ano de 1901. Essa moeda aqui é bem diferente, porque essa aqui foi cunhada depois de 1889, foi a primeira moeda da república, e foi cunhada até o ano de 1900, 1889 até 1900. E essa aqui apenas, apenas no ano de 1901. Daqui é MCMI, e agora de moeda não quer dizer 1900, muita gente não sabe, tá? Essa moeda aqui é de 1901, mas a gente pergunta, tem uma moeda assim, que não vem a data, mas a data está aqui embaixo, em algoritmo romano, se é a moeda de 100 réis, 200 réis e 400 réis, tá? E aqui está a moeda da república, tá? A moeda da república. Então, vamos catá-lo, vou mostrar a quantidade de tiragem dessa moeda do ano de 1900 e essa aqui do ano de 1901. Vou começar por essa aqui, 1901. Oi! Desculpa pelo oi alto que me chamaram aqui, eu estava gravando, estou gravando aqui, me chamaram e respondi um oi alto, mas vamos aqui, não vou voltar aqui não. Fica tudo autêntico, né? 100 réis ficou pro níquel, 5 gramas, 21 milímetros. Então, a quantidade de tiragem dessa moeda foi altíssima, 75 milhões, é muita moeda pra aquela época, tá? Então, uma moeda dessa normal, normal, vale 3 reais em BC, 25 soberba, 80 uma flor de cunho, tá? Só que ela teve aí, ó, reverso horizontal. Então, dá um girinho nas moedas. De repente, a sua pode ser reverso horizontal, pode ser reverso invertido, tá? Então, horizontal pode valer 210, 550 até mil, mil reais mais ou menos. Invertido, 300, 750 e 1.500, ok? Agora, vamos pra outra, essa aqui é de 1901, aqui, ó, MCMI, agora vamos pra de 1900. Essa aqui é a moeda de 100 réis, ó, da República, vou pro Nico também, 10 gramas, 27 milímetros, tá aqui, ó. Essa aqui é uma moeda de 1896, então vamos pra de 1900, vamos lá embaixo. De 1900, então a moeda de 1900, olha só. Já baixou de um milhão, né? Aquela outra, de 1901, 75 milhões. Essa aqui de 1900, apenas 539 mil unidades, olha o valor dessa moeda aqui, ó, 539 mil unidades. Olha só. 260 reais em BC, 3 mil uma soberba e 7 mil uma flor de cunho. A flor de cunho é muito difícil e teve inclinada. Tem muitas moedas do real aí, a pessoa, ah, eu tenho moeda inclinada, mas o real inclinada não vale nada, amigo. Moeda inclinada tem que ser as antigas. O real é reverso, horizontal, mas o que mais procurado é o coração de mim mesmo é reverso invertido. Reverso horizontal tem uma procura aí de 30%, reverso invertido aí, a procura é alta, tá? Agora as antigas, o que é erro? Aqui, ó. Então, finalizando aí mais um vídeo, pessoal, sobre as moedas de 100 réis de 1900 e 1901, duas moedas da república. E quero agradecer a todos vocês pela atenção. Muito obrigado. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.